O meu bem anda zangado, já não vai ao bailarico Mandei-lhe um beijo embrulhado na folha de um manjerico Mandei-lhe um beijo embrulhado na folha de um manjerico Cem anos que eu viva não posso esquecer Daquele navio que eu vim naufragar Na boca da barra tentando perder-me Aquela janela virada para o amar Teus olhos castanhos de encantos tamanhos São pecados meus São estrelas fulgentes, brilhantes Luzentes caídas do céu A saudade, meu amor É o martírio maior da minha vida em pedaços Desde a tarde desse dia em que hoje se perdia Para sempre o som dos teus passos O marinheiro, neste velho casilheiro Dedicado companheiro Pequeno berço do povo E navegando A idade foi chegando O cabelo branqueando Mas o tejo é sempre novo E o anúncio Tudo se ajoelha e reza Oque o homem não tem Tudo se ajoelha e reza Todo se ajoelha e reza É tal a sua atitude De aparência singela Mas muito mal Mobilava E no fundo não falava O túmulo da casa dela No vão de cada janela Sobre coluna Uma jarra Colchas de chita com barra Quadros de gosto Vem, vem junto a mim Dá-me o calor Na tua mão Vem encher-me assim Que causa flor de amor O coração Só junto dos dois Sem nada a ter Nem pai nem mãe Tu verás depois Que bom vai ser viver Sem mais ninguém Porque não cantas, Silvina Se a tua voz é tão doce Talvez cantada que fosse Mais doce que a glicerina Porque não cantas, Silvina Não me apetece cantar E muito menos para ti Eu sou nova, tu és velho Já não és homem para mim Não me tentes, Silvininha Que eu já nem te olho direito Sou como um ladrão escondido Na zinhaga do teu pai O entros e rabanetes Não vão à mesa do rei Há um percatas e coletes São coisas velhas, eu sei Mas se ele gostava de ter Tralhas velhas a valer E outras coisas que eu usei Mas se ele gostava de ter Tralhas velhas a valer E outras coisas que eu usei Ele diga que não há beleza Que só há tristeza Quando o negro impera Porque a andorinha que Deus fez tão negra Sempre que ela chega Chega à primavera Porque a andorinha negra, negra, negra Negra, negra, negra Trás a primavera Estão, ponho o que te vejo Em alfã Descanso o olhar E assim, despaço no velo De azul e mar À ribeira, encosto a cabeça Alufada, na cama do tejo Com lençóis, gordados à pressa Na cambraia E um beijo Lisboa, menina e moça Menina Da luz que os meus olhos veem Tão pura Teus seios são as colinas Farina Bregão que me traz à porta Ternura Oi, salá O senhor vinho Vai responder-me Mas com franqueza Porque é que tira Toda a firmeza A quem encontra No seu caminho Lá por oer Um copinho a mais Até pessoas pacadas Amigo vinho Em desalim Pós-a-mercê Faz andar de gato Oh, careca Oh, careca Tira a moina Que a moda Mara e cabelo Cobreca Tira a tampa Da careca Que a careca Não tem pelo Talvez Para o maior Toda a firme Que a careca Tira a novembro Que a careca Tira a peça A menina Tira a camada A menina Que a careca Tira a camada Que a careca Tira a camada Tira a camada Tchau.